Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Olá, bom dia, Brasil. Eu sou Luiz Sucupira e este é o Diálogo Mais, na Mais FM 106.1, que você acompanha pelo Rádios Net e também pelas nossas redes sociais. A gente está começando agora. Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM. Hoje vamos falar sobre a crise climática. A crise climática é uma das maiores ameaças que o nosso planeta enfrenta hoje. Os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos em todo o mundo e eles só vão piorar se não tomarmos medidas para combatê-las. Um novo relatório da ONU alertou que as mudanças climáticas estão acontecendo agora e que elas estão chegando cada vez mais rápido do que o esperado. O relatório também alertou que as mudanças no clima estão tendo um impacto devastador no planeta e que esse impacto só vai piorar se não tomarmos medidas para combatê-las. O relatório do IPCC identificou cinco pontos-chave sobre os efeitos alarmantes das mudanças climáticas. No primeiro deles, a gente tem aquecimento global, já causando mais eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, inundações e furacões. Mudanças climáticas estão também causando o derretimento das geleiras e do permafrost, que é o que está elevando o nível do mar e ameaçando comunidades costeiras. As mudanças climáticas estão também afetando a agricultura, tornando mais difícil cultivar alimentos em algumas partes do mundo. E também estão causando a perda de biodiversidade, pois muitas espécies não conseguem se adaptar às mudanças climáticas. E também, pior, causando o deslocamento de pessoas, pois muitos são obrigados a deixar as suas casas devido aos eventos climáticos extremos. A ONU divulgou, nesse início de agosto, um estudo histórico sobre mudanças climáticas. O documento foi feito pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, na sigla em inglês. Contou com a participação de centenas de cientistas que analisaram milhares de evidências coletadas ao redor do planeta. Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil, aqui em Londres. E nesse vídeo eu vou explicar cinco pontos do relatório, incluindo as conclusões sobre o Brasil. Entre muitas conclusões importantes, os cientistas mostraram que o impacto da humanidade sobre o clima é, segundo eles, a constatação de um fato. Além disso, o relatório indica que parte dos efeitos da mudança climática pode ser irreversível. Mas nem tudo está perdido. Há esperanças de que reduções profundas nas emissões de gases de efeito estufa possam sim estabilizar esse aumento de temperatura. Vamos começar com os dados mostrados em relação ao aquecimento global até o momento. O documento mostra que a temperatura da superfície global foi 1,09 graus Celsius mais alta na década entre 2011 e 2020 do que no período pré-industrial, entre 1850 e 1900. Alguns exemplos são as recentes ondas de calor na Grécia e na América do Norte, ou os alagamentos na Alemanha e na China. Outros números apontados pelo relatório também são importantes. Por exemplo, a recente taxa de aumento do nível do mar quase triplicou em comparação com o período entre 1901 e 1971. Além disso, os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados desde 1850. O documento também mostra que é praticamente certo que extremos de calor, incluindo ondas de calor, tornaram-se mais frequentes e mais intensos também desde a década de 1950. Enquanto isso, os eventos frios se tornaram menos frequentes e menos severos. Mas o que causou essas mudanças climáticas? De acordo com o documento, há forte influência humana no aquecimento da atmosfera, dos oceanos e do solo. O cientista Ed Hawkins, um dos autores do relatório, diz que os pesquisadores não poderiam ser mais claros neste ponto. Ele afirma que é inequívoco que os humanos estão esquentando o planeta. A Organização Meteorológica Mundial diz que é como se a atmosfera estivesse sendo exposta a um doping. O documento mostra, por exemplo, que a temperatura no planeta aumentou mais rápido nos últimos 50 anos, ou seja, desde 1970, do que em qualquer outro período nos últimos 2 mil anos. E que a influência humana é, muito provavelmente, o principal impulsionador do derretimento global das geleiras desde a década de 1990 e também da diminuição do gelo marinho no Ártico. Como já falamos aqui, muitos desses efeitos do aquecimento global causado por nós já podem ser sentidos em todas as regiões do mundo. Mas quais as expectativas para o futuro? Uma má notícia é que o aquecimento que experimentamos até agora provocou mudanças irreversíveis nos nossos sistemas de suporte planetário. Estamos falando de uma irreversibilidade dentro de uma escala de tempo de séculos a milênios. Os oceanos vão continuar a aquecer e se tornar mais ácidos. E as geleiras montanhosas e polares vão continuar se derretendo por décadas ou séculos. Os cientistas afirmam que o nível do mar pode aumentar cerca de 2 metros até 2100 e 5 metros Esses resultados são improváveis, mas não podem ser descartados. Se virarem realidade, podem ameaçar com inundações muitos milhões a mais de pessoas nas áreas costeiras até 2100. Além disso, o relatório também aponta para o que o aumento de temperatura pode significar para a humanidade. Vale lembrar aqui do Acordo de Paris, de 2015, que contou com assinatura de quase todos os países, inclusive o Brasil. O acordo visava segurar o aumento de temperatura até o fim deste século, abaixo de 1,5 graus Celsius, em comparação ao período pré-industrial. No entanto, em todos os cenários de emissões de carbono considerados pelos cientistas, a meta de 1,5 graus Celsius não será cumprida. Até o momento, a temperatura já aumentou 1,09 desde esse período, como já vimos aqui. E os autores acreditam que uma alta de 1,5 graus ocorrerá até 2040. E se as emissões não forem reduzidas nos próximos anos, isso acontecerá ainda mais cedo, o que pode aumentar a quantidade de fortes chuvas em escala global e de secas em algumas regiões do mundo. Também é provável o aumento de incêndios florestais em muitas regiões. A gente tem visto que Turquia e Grécia, por exemplo, têm sido bastante afetados nas últimas semanas. E o Brasil? O relatório diz que o país não sai desse ileso, muito pelo contrário. O texto prevê um aumento de temperaturas na América do Sul em taxas maiores que a média global. Além disso, o estudo indica mais chuvas no sul e sudeste do Brasil, mais seca no nordeste e aumento da seca agrícola e ecológica. No Brasil e em outros países da América do Sul e da América Central, abre aspas, as temperaturas médias provavelmente aumentaram e continuarão a aumentar em taxas maiores que a média global. Isso pode causar um aumento das chuvas na região sul e parte do sudeste do Brasil, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Por outro lado, há a diminuição de chuvas no nordeste e o crescimento na duração da seca. No norte, há tendência que haja um aumento de dias secos e da frequência das secas. Outro ponto importante é que o nível relativo do mar aumentou em taxas mais altas no Atlântico Sul e no Atlântico Norte. Por isso, segundo o relatório, é extremamente provável que o aumento relativo do nível do mar continue nos oceanos ao redor da América Central e do Sul, contribuindo para o aumento das inundações costeiras em áreas baixas e para o recuo do litoral ao longo da maioria das costas arenosas. O texto mostra também que as ondas de calor marinhas também devem aumentar em toda a região ao longo do século XXI. Essas ondas são regiões do oceano com temperatura da água anormalmente altas por um longo período de tempo. Mas então, o que pode ser feito? Apesar desse relatório ser o mais assertivo em relação ao aquecimento global e suas consequências graves para o futuro, os cientistas também se mostraram esperançosos. Isso porque nós temos a capacidade de interromper ou até mesmo reverter o aumento das temperaturas. Para isso, seria preciso cortar pela metade as emissões globais de gases do efeito estufa até 2030, além de zerar as emissões líquidas em meados deste século. Zerar emissões líquidas envolve reduzir as emissões de gases de efeito estufa tanto quanto possível usando tecnologia limpa. Em seguida, enterrar quaisquer liberações restantes usando a captura e armazenamento de carbono ou absorvendo-as com plantio de árvores. Apesar das projeções futuras não serem animadoras e muitos impactos serem irreversíveis, os autores alertaram para o que consideram fatalismo. Em outras palavras, nós não estamos condenados. Ainda há o que fazer para que a situação melhore, segundo eles. Reduzir o aquecimento global pode minimizar vários dos chamados pontos de inflexão. Esses pontos são o momento em que o sistema climático da Terra sofre uma mudança bruta em resposta a seu aquecimento contínuo. De acordo com o secretário-geral da ONU, António Guterres, esse relatório é um alerta vermelho para a humanidade. Veja o que disse o porta-voz. Vale lembrar que o lançamento do relatório ocorre três meses antes da COP26, uma importante cúpula do clima que ocorrerá em Glasgow, na Escócia. Guterres diz contar com os líderes de governo e todas as partes interessadas para garantir que essa cúpula seja um sucesso. Isso significa que ela provavelmente será o alicerce das negociações. O IPCC tem histórico nesse ponto. Sua avaliação anterior, em 2013 e 2014, preparou o caminho para o acordo climático de Paris. Mas, segundo conta o repórter de meio ambiente da BBC Matt McGrath, este novo estudo é muito mais forte, mais claro sobre o que vai acontecer se os governantes não agirem. Se a COP26 terminar de maneira insatisfatória, tribunais podem se envolver mais. Ativistas ambientais foram à justiça em países como Irlanda e Holanda nos últimos anos, para forçar governos e empresas a agirem com base na ciência sobre as mudanças climáticas. A Europa está enfrentando uma crise de água sem precedentes. A seca está afetando todos os países do Continente. E os reservatórios estão secando. A... A Europa está enfrentando uma crise de água sem precedentes. A seca está afetando todos os países do Continente. Os reservatórios estão secando. A situação é mais grave no sul da Europa, Onde a seca já está causando cortes no fornecimento de água. A crise de água na Europa é um alerta para o mundo. As mudanças climáticas estão causando uma seca global e isso está afetando todos os continentes. Precisamos agir agora para combater as mudanças climáticas ou enfrentaremos consequências ainda mais graves. A Europa está esquentando mais rápido que o resto do mundo. A causa? Mudanças climáticas. E uma consequência que se soma ao aumento da temperatura média é a escassez de um recurso fundamental, água. O continente atravessou anos de secas prolongadas, seguidas. O verão por aqui mal começou e as temperaturas rondam uns 30 graus durante o dia, quase sem chuva. Cidades na Alemanha já decidiram colocar em prática planos de racionamento, algo raro por aqui. Um sinal de que os europeus se preparam para lidar com um dilema por muito tempo impensável, a falta de água. O problema é sério e urgente. O parlamento europeu reconhece, mais de um quarto do território dos países da União Europeia está em risco de seca. E eu estou falando deste ano. Uma ameaça à agricultura, produção de energia e, claro, consumo. Os autores deste estudo dizem que a situação hídrica, na verdade, é precária desde 2018. Eles usaram satélites para analisar as reservas subterrâneas do continente. De lá para cá não teve melhora, pelo contrário. Em 2022, a Europa passou por um verão que pode ter sido o mais seco em 500 anos, segundo especialistas. O trauma fez as autoridades se movimentarem para evitar o pior, ficar sem água. Na Alemanha, por exemplo, localidades na Saxônia e Renânia do Norte e Westfalia estão em regime de racionamento. Por enquanto, as medidas afetam mais o uso doméstico para lazer. Pedem que os moradores abram mão, por exemplo, de piscinas particulares e evitem regar os jardins. Ou, ao menos, escolham horários fora do pico térmico, que pode ocorrer entre 10 da manhã e 7 da noite. O argumento é que a água evapora muito rápido no calor do dia. Acaba se perdendo. Outra coisa, se também der para dispensar a lavagem do carro, especialmente com aquelas mangueiras de pressão, melhor ainda. A expectativa é que outros lugares, inclusive Berlim, sigam essa tendência. Na França, o governo planeja economizar 10% de água até o fim da década. E está construindo reservatórios gigantescos para abastecer grandes fazendas durante o verão. O que tem gerado conflitos frequentes entre produtores rurais, como a gente mostrou nessa reportagem. Na Espanha, Barcelona deixou de aguar os parques e jardins públicos. A região onde a cidade está enfrenta há meses uma escassez histórica de água. Itália e Portugal também entraram no verão de 2023 com muitas dificuldades hídricas. Tudo isso porque represas e rios europeus estão em níveis baixos. Vieram de um inverno ameno, com pouca chuva e neve nos Alpes, e não tiveram tempo de se recuperar. Em março, turistas já podiam caminhar no lago de Garda, no norte italiano. O lago Montbel, no sudoeste da França, fonte de irrigação, estava sim na mesma época. Este relatório publicado recentemente explica o que pode estar por trás de tanta instabilidade nas estações. A Europa está aquecendo mais rápido que o restante do planeta por causa das mudanças climáticas. Bom, esse relatório mostrou que a temperatura média na Europa é 2,3 graus superior à da era pré-industrial, contra 1,2 no planeta como um todo. A Europa está esquentando duas vezes mais rápido que a média do restante das cinco regiões meteorológicas mundiais, em especial porque grande parte do continente está no subártico e no Ártico, onde é maior mesmo a velocidade do aquecimento da Terra. A crise da água pode ser atribuída em parte a esse fenômeno segundo este estudo. A ação humana no planeta tem um papel central na ocorrência desses eventos extremos, como estiagem e secas. Ela desequilibra todo um ciclo natural. Se faz mais calor no inverno, como ocorreu este ano, e neva menos, a formação de gelo nas montanhas fica comprometida. E a água das montanhas é que dá vida e força a rios importantes, como o Reno, que nasce na Suíça e corta a Alemanha. Sem essa água, os rios agonizam, secam e, na pior das hipóteses, até morrem. A gente fez um vídeo ano passado falando sobre esse assunto. Pois é, ano passado foi quase ontem. Como essa é uma realidade que pode se tornar recorrente, o futuro da Europa é, então, se virar com a falta d'água? A escassez de água pode, sim, ser um desafio permanente. E teve um empurrão, em certa medida, dos próprios europeus, que foram o motor do processo de industrialização do planeta, que agora acelera as mudanças climáticas e o aquecimento da Europa. Mas, na Europa mesmo, os impactos vão ser sentidos de formas diferentes, de acordo com o relatório da Comissão Europeia. Nos países mais ricos, mais poluidores, a frequência das secas vai ser maior, não se sabe quanto. Já nos países do Mediterrâneo, como Grécia, Itália e Espanha, a estimativa é que a frequência dobre. E quanto maior a elevação da temperatura média global até o fim do século, 1,5 grau, 2 graus, 3 graus, pior. A necessidade de adaptação e mitigação de eventos extremos é vista como certa e vai requerer investimentos substanciais. A lição que os europeus parecem ter aprendido é puxar o freio nas emissões de CO2 para impedir o futuro de ser um verdadeiro apocalipse climático. Ano passado, pela primeira vez que foi gerada na União Europeia, mais eletricidade a partir de fontes renováveis do que pela queima de gás natural. Cortar as emissões, segundo especialistas, é a chave para manter o aquecimento global em 1,5 grau até 2027, número considerado suportável para o planeta. Os pobres são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Eles vivem em áreas mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos e eles têm menos recursos para se adaptar às mudanças climáticas. A mudança climática está causando uma série de problemas para os pobres, incluindo perda de meios de subsistência, deslocamento, aumento da pobreza, da fome e das doenças. Precisamos agir agora para mudar e para ajudar também os pobres a se adaptarem às mudanças climáticas. Precisamos investir em programas de adaptação que ajudem os pobres a construir casas mais resistentes a tempestades, a ter acesso a água potável e a alimentos mais nutritivos. E olha, as tempestades estão ficando cada vez mais fortes. As mudanças climáticas estão atingindo em cheio a população mais pobre do mundo. E os países mais afetados são justamente os que menos poluem. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar por que os países mais pobres do mundo são os que mais têm a perder se as emissões de dióxido de carbono na atmosfera não diminuírem. E se nada mudar, mais 130 milhões de pessoas podem ser levadas à pobreza nos próximos dez anos. Enquanto os países mais ricos, que concentram a metade da população do planeta, são responsáveis por 86% das emissões mundiais, as nações mais pobres liberam apenas 14% dos gases poluentes. O Brasil é considerado pela ONU um país de renda média e, portanto, está do lado mais pobre dessa divisão, embora também figurem entre os grandes emissores de poluentes per capita, principalmente por causa do desmatamento. Mas se engana quem pensa que os efeitos desse cenário são uma preocupação apenas para o futuro. Em diversos lugares do mundo, a população mais pobre já sente os impactos das mudanças climáticas, que podem vir na forma de calor ou frio extremos. No Brasil, as mudanças climáticas já se manifestaram em 2021 na onda de frio que atingiu o país em julho, principalmente no sul e no sudeste. Segundo Francisco Eliseu Aquino, climatologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o aumento global de temperaturas acelerou a velocidade das trocas de massas de ar que acontecem durante o ano, entre o sul do Brasil e a Antártida. No nordeste brasileiro, as mudanças climáticas também estão deixando a caatinga mais quente e seca, segundo o geólogo Washington Franca Rocha, professor da Universidade de Feira de Santana, na Bahia. E, em meio a isso tudo, a população mais pobre brasileira é bastante afetada. Isso porque as mudanças climáticas acabam aumentando a incidência de temporais em algumas regiões do país, por exemplo, e trazendo risco de deslizamento para bairros mais pobres. E existem ainda os efeitos do calor extremo para trabalhadores do campo e trabalhadores urbanos que atuam em áreas abertas, caso da construção civil e dos garis, e a menor oferta de água potável e de peixes em rios e lagoas que secam, por exemplo. Meu colega Hélder Lan Souza fez um vídeo sobre os efeitos catastróficos da seca que vem assolando o Rio Paraná. Depois dá uma olhada lá. Um deles foi que a hidrovia Tietê-Paraná, uma das mais importantes do país, teve de suspender os trabalhos por falta de água. E a ausência desse meio de transporte mais barato prejudica empregos, aumenta custos para produtores rurais e custos de logística, o que geralmente acaba sobrando para o consumidor que vai ao supermercado. E sabemos que qualquer alta nos preços dos alimentos atinge em cheio justamente os mais pobres. A época de chuvas mais curta prejudica ainda a produção de pequenos agricultores e favorece a ocorrência de queimadas, que até o dia 1º de agosto deste ano registraram uma alta de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado. E 2020, como a gente sabe, já tinha sido um ano de aumento expressivo. O governo do Brasil diz que nosso país responde por pouco mais de 1% das emissões globais de CO2, o que o colocaria na 12ª posição mundial. Mas um estudo recente do portal especializado em clima Carbon Brief diz que o Brasil é o quarto país que mais contribuiu para as emissões históricas de CO2, depois de Estados Unidos, China e Rússia. Segundo o estudo, o Brasil foi responsável por cerca de 5% das emissões no período entre 1850 e 2021, e isso principalmente por causa do desmatamento. Além disso, especialistas alertam que quando analisamos a emissão de poluentes por habitante, estamos bem próximos da China, por exemplo, que é a maior poluidora do mundo em termos gerais, com 29% do total. Ela é seguida pelos Estados Unidos, com 14%. E falando da terra de Joe Biden, lá as mudanças climáticas também atingem as pessoas de forma desigual. Em junho, durante uma onda de calor que atingiu Nova York, cientistas constataram que as ruas de áreas mais pobres da cidade eram de 3 a 10 graus mais quentes que as de outros bairros. A falta de árvores e o excesso de asfalto são as principais causas desse aquecimento. Há milhares de quilômetros dali, em Serra Leoa, a prefeita da capital do país tenta reverter esse processo. O plano da administração é plantar um milhão de árvores na cidade e nos arredores em dois anos. Até agora, um quarto da meta foi cumprida. Além de oferecer sombra, a vegetação retira o excesso de umidade do solo, o que se reflete em temperaturas mais amenas e menos enchentes. Pesquisas apontam que pessoas que vivem em áreas com pouca vegetação têm 5% mais chances de morrer por causas relacionadas às altas temperaturas. Cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, dizem que as mudanças climáticas também abalam economias mundo afora. Na Nigéria, por exemplo, a estimativa é que o desempenho da economia hoje é 29% menor do que o potencial por conta do impacto das mudanças no clima. No caso do Brasil, esse número é de 25%, e no da Índia, a projeção de perdas chega a 31%. As condições climáticas extremas que se manifestam em ondas de calor e incêndios também podem resultar nas migrações em massa. Os incêndios de 2018 em Paradise, na Califórnia, provocaram uma onda de migração para a cidade de Chico, que fica a 23 quilômetros dali. Com a procura maior por imóveis, houve um aumento dos aluguéis e isso abrigou quem não podia pagar os novos preços a deixar suas casas. De volta à Serra Leoa, o clima também está tirando o sustento de algumas famílias. A cidade de Yonkers, no estado de Nova York, onde Yolanda mora, também foi atingida pelas enchentes. Na cidade de Nova York, no bairro do Queens, uma família do Nepal foi encontrada morta no porão em que vivia após a residência ser alagada. Novas pesquisas indicam que crianças que nascerem em países ricos vão ver duas vezes mais eventos climáticos extremos que seus avós, enquanto as que nascerem em países pobres verão três vezes mais. Fico por aqui acompanhando as novidades sobre o clima e meio ambiente no Brasil e no mundo. Muito obrigada e até a próxima. E vamos para o intervalo. Já já a gente volta com mais assunto. Vamos falar também sobre a destruição do meio ambiente que está ameaçando a agricultura e expondo o Brasil a um clima extremo. A gente volta já. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Estamos de volta no Diálogo Mais. Hoje estamos falando sobre vários assuntos relacionados ao meio ambiente para que você possa entender o que está acontecendo no mundo, a mudança climática que está acontecendo no mundo e como isso afeta você. Um assunto que nós vamos falar hoje também é sobre como a destruição do ambiente está ameaçando a agricultura e expondo o Brasil a climas extremos. Também vamos falar sobre como agricultores estão transformando desertos em florestas no semiárido brasileiro. Isso é muito interessante. Mas vamos lá. Como a destruição do meio ambiente ameaça a agricultura e expõe o Brasil a um clima extremo? A destruição do meio ambiente está ameaçando a agricultura e expondo o Brasil a um clima extremo. A destruição das florestas, o desmatamento e a poluição estão causando o aquecimento global, que também está provocando eventos climáticos muito assustadores, como no caso secas, inundações e furacões. Eventos climáticos extremos estão causando uma série de problemas para a agricultura brasileira, incluindo perda de safras, aumento dos preços dos alimentos, deslocamento de pessoas, aumento da pobreza. A gente precisa tomar medidas urgentes com relação a isso, e o Brasil é parte de todo esse processo. Esse tempo seco e quente que fez muita gente sofrer em boa parte do Brasil nos últimos dias vai se tornar cada vez mais frequente, por causa da ação humana sobre o clima e o meio ambiente. Teremos de nos adaptar às secas cada vez mais prolongadas e extremos climáticos, que vão impactar o cotidiano de nós brasileiros e nossa produção de alimentos, colocando em risco nosso status de gigante agrícola mundial. Eu sou Paula Dami Doeta, da BBC News Brasil em São Paulo, e neste vídeo eu falo sobre as consequências desse prognóstico sombrio. Eu fiz uma entrevista com o cientista Carlos Nobre. Ele é um dos principais especialistas em clima do país. Foi pesquisador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e hoje coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para as Mudanças Climáticas e preside o painel brasileiro de mudanças climáticas. Um motivo para a conversa foi a divulgação de dados alarmantes pela organização MapBiomas, mostrando que a superfície diária com água no Brasil está 15% menor em relação ao início dos anos 90. Na prática, é como se a gente tivesse perdido o equivalente a uma vez e meia a superfície de água de toda a região nordeste. Como já sabemos, esse não é o único dado preocupante sobre o meio ambiente brasileiro. Na Amazônia, o desmatamento acumulado dos últimos 12 meses até julho atingiu a sua pior marca em 10 anos, segundo um levantamento recente do Instituto Imazon. Focos de incêndio também estão em alta no Cerrado, na Caatinga e na Mata Atlântica, em relação ao mesmo período que no ano passado, como aponta um estudo do INPE. Eu cito esses dados porque eles estão interligados. Quanto mais avança o desmatamento, justamente em um momento em que a temperatura média mundial está aumentando, menores vão ser as temporadas de chuva aqui no Brasil. Eis o motivo. Áreas desmatadas perdem a capacidade de reciclar água, porque são a vegetação e as suas raízes que fazem o papel de absorver a água, transpirá-la e jogá-la de volta à atmosfera. Portanto, quanto mais incêndios e florestas derrubadas, mais seco e quente fica o clima. O Carlos Nobre diz que os estudos já mostram com clareza que áreas desmatadas no sul da Amazônia, por exemplo, têm secas mais prolongadas, menos chuvas e temperaturas cerca de 3 graus Celsius mais altas. Ainda não dá para saber se serão mudanças permanentes, mas são mudanças que devem nos afetar nas próximas décadas. Isso mesmo que seja cumprida a difícil e ambiciosa meta do Acordo de Paris de manter o aumento das temperaturas globais em, no máximo, 1,5 graus Celsius. E, na prática, qual vai ser o impacto dessas mudanças já em curso aqui no Brasil? Eu vou resumir isso em três pontos. O risco de uma mudança drástica nos biomas brasileiros. O risco de a nossa produção agrícola não suportar bem a escassez de água. E os riscos trazidos pelos eventos climáticos extremos. Começando, então, pelos biomas brasileiros. Segundo Carlos Nobre, é nas regiões norte, centro-oeste e nordeste que serão sentidos com mais força o prolongamento das secas e a redução das temporadas de chuva. O grande perigo, me diz o cientista, é que grande parte da região pode deixar de ser semiárida e se transformar em um semideserto. O meu colega João Felletti falou disso num vídeo recentemente, mostrando como as mudanças climáticas estão acelerando a criação de um deserto do tamanho da Inglaterra, na Caatinga brasileira. São regiões em que a terra deixa de abrigar qualquer forma de vida. Eu vou deixar o vídeo do João aqui na descrição, depois dá uma olhada. Na Amazônia, os estudos do qual Carlos Nobre participou apontam que, se o desmatamento continuar, a gente vai chegar num ponto de não retorno, em que as características de uma floresta tropical e exuberante serão perdidas e a região vai se transformar em uma savana, de mata bastante empobrecida. E essa transformação, se ocorrer, é irreversível, diz o cientista. Isso porque só sobreviverão as espécies capazes de se adaptar ao clima mais seco. A vegetação tropical e a sua fauna serão perdidas no caminho. Em julho deste ano, um estudo publicado pela revista Nature, que teve a participação do INPE, apontou que, por causa do desmatamento e das queimadas, a Amazônia já está emitindo mais gás carbônico do que consegue absorver. Ou seja, a floresta, no seu estado atual de degradação, virou uma emissora de CO2, em vez de ser uma aliada global na retenção de gases do efeito estufa. É por isso que, na opinião de Carlos Nobre, o maior desafio atual do Brasil é zerar rapidamente o desmatamento da Amazônia para impedir que a floresta tropical seja permanentemente perdida. O segundo impacto é no agronegócio, que representa mais ou menos um quarto de todo o produto interno brasileiro. Segundo Carlos Nobre, toda a estrutura de produção agrícola e pecuária do país também já está sendo e será cada vez mais impactada pela maior escassez de água e por um clima em desarranjo. Mesmo que a gente desenvolva, por exemplo, variedades mais resistentes de grãos, o clima, por enquanto, está ganhando a guerra. E a agricultura vai ter que se preparar para isso. É o que me diz o cientista. O Nordeste, que citamos acima, é um exemplo disso. Esse avanço da desertificação pode fazer com que áreas de produção agrícola fiquem completamente inviabilizadas, deixando apenas regiões à margem do Rio São Francisco aptas para plantação. Dá para imaginar o impacto disso na vida de milhões de pessoas que dependem dessa produção para viver. O Carlos Nobre também alertou que, se o mundo não tiver sucesso em manter o aumento da temperatura global em até 1,5 grau Celsius, o ritmo atual de aquecimento poderá fazer o Brasil deixar de ser uma potência agrícola mundial. Um exemplo que ele cita é a queda na produtividade da soja em decorrência de um ar mais quente que tem vindo da Amazônia para a região conhecida como Matopiba, que são áreas de cerrado entre os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Chegamos agora ao nosso terceiro ponto, o dos eventos climáticos extremos. Se no centro e no norte do Brasil as chuvas devem ficar mais escassas, a tendência é que o mesmo não se repita em parte do sudeste e do sul do país. Essas regiões podem, na verdade, ver a sua quantidade de chuvas aumentar nas próximas décadas, segundo me disse o pesquisador. De um lado, isso pode fazer com que essas regiões, que pela sua localização geográfica já tenham um clima um pouco mais ameno que o resto do país, ganhem mais protagonismo na produção agrícola nacional. Mas, de outro, elas também vão sofrer com os devastadores efeitos dos chamados eventos climáticos extremos, como chuvas torrenciais, secas prolongadas e ondas de calor. Esses eventos climáticos têm se tornado mais frequentes em todo o mundo e são também uma consequência direta do aquecimento global, como apontou o relatório mais recente do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, o IPCC, divulgado no início de agosto. Algumas cenas recentes desses eventos extremos foram vistas na Europa, como as destruidoras enchentes na Alemanha e também na América do Norte, que viveu fortes ondas de calor. No Brasil, segundo Carlos Nobre, mesmo que hipoteticamente não houvesse um aquecimento global em curso no mundo, os sucessivos recordes de desmatamento na Amazônia e no Pantanal já estariam tendo impactos muito ruins sobre o clima brasileiro. Na prática, os dois fenômenos, desmatamento e aumento das temperaturas, têm ocorrido juntos, potencializando um ao outro. Se vai ficar difícil viver num Brasil e num mundo de clima cada vez mais instável, vou finalizar este vídeo com a recomendação principal do IPCC. Estamos em um momento de alerta vermelho para a humanidade e uma catástrofe só poderá ser evitada com reduções profundas nas emissões de gases estufa, tanto impedindo o desmatamento quanto parando de consumir combustíveis fósseis. Apesar dos desafios, alguns agricultores brasileiros estão transformando o deserto em floresta. Eles estão usando técnicas inovadoras como a adubação verde e a irrigação para cultivar alimentos em áreas áridas. Esses agricultores estão mostrando que é possível produzir alimentos em áreas degradadas e muitas vezes sem condição nenhuma, muitas em condições extremas. Mas eles estão dando um exemplo para o mundo e mostrando que é possível combater as mudanças climáticas e proteger o ambiente. Nós não somos a espécie inteligente, nós somos parte de um sistema inteligente. A partir do momento que a gente aceita que somos parte de um sistema inteligente e não os inteligentes, a nossa inteligência tem chance de aumentar exponencialmente. Porque nós vamos ganhar a inteligência de todo o sistema. A gente tem acompanhado os impactos cada vez mais intensos das mudanças climáticas. Mas hoje a gente vai falar de solução. Eu sou João Felletes, repórter da BBC News Brasil. E a gente veio para Piraí do Norte, um município rural no interior da Bahia, visitar a fazenda de um suíço que migrou para o Brasil nos anos 80. Ele comprou uma área grande de 500 hectares, que estava muito degradada, e recuperou essa área com uma técnica que concilia produção agrícola e reflorestamento, a chamada agricultura sintrópica. O sucesso que ele teve fez com que várias empresas, inclusive multinacionais, o procurassem para tentar replicar esse modelo em maior escala. Então vamos lá conhecer o Ernest. O Ernest Gutt decidiu já na infância que ele seria agricultor. E foi um trabalho com o melhoramento genético de plantas na Suíça que fez com que ele mudasse a forma de enxergar a relação com a natureza. E aquele trabalho me levou para o que estou fazendo hoje em dia. Estou questionando a mim mesmo. Será que não seria mais inteligente, poderia ser mais inteligente, a gente se dedicar das condições que a gente oferece às plantas, de que tentar adequar as plantas e os animais às condições cada vez piores que a gente as oferece. Um sistema agroflorestal sempre se espelha no ecossistema original da região onde ele é implantado. Essa é uma área de Mata Atlântica. Então as espécies que estão aqui ocupam todos os diferentes andares da floresta, como na Mata Atlântica. O carro-chefe da produção aqui do Ernest é o cacau. O cacau é uma árvore que gosta de estar na sombra de outras. Então em vez de ter uma monocultura em que você só tem cacau ocupando uma área, você tem produção de cacau e produção de todas as espécies que estão acima e estão abaixo dele. Hoje o Ernest tem alunos que têm implantado os seus métodos em todas as regiões do Brasil. Ele também já foi contratado pelo Grupo Pão de Açúcar e pela Michelin para auxiliá-los a produzir alimento e borracha em grande escala seguindo os mesmos princípios. de fato é o que a natureza faz. Eu parto da hipótese. Aquilo que foi desenvolvido durante os 3 bilhões e meio, 4 bilhões de anos evolutivos, aquilo é com certeza o melhor que tem. A vida opta sempre para a solução melhor. Uma coisa muito impressionante de andar num lugar como esse é sentir os cheiros de floresta e dessa madeira que já vai se decompondo, essa umidade. E é realmente o método deles, como eles fazem podas muito intensamente, com muita frequência, é como se em um intervalo de tempo curto os processos da floresta acontecessem muitas vezes. Então é como se uma floresta com um hormônio explodindo de ação. Eu considero essa uma das nossas funções. Assim como os macacos podem as árvores altas para fazer as casinhas, não. podem as árvores cujos frutos eles comem e podem as árvores no entorno. Ou frutos ou folhas para rejuvenescer aquilo, ou seja, podem apicar. E depois esses são os calhos dessas árvores derrubados e a gente colocou eles no chão. Então isso cria uma vida tremenda. Aqui você vê tanto terra preta em todo canto, ou seja... Esse é o verdadeiro adubo. É o verdadeiro adubo aqui embaixo. Terra preta aqui dentro. Terra de floresta mesmo. Terra de floresta. Tudo cheio de radicelas, de cogumelos. De bichinhos, né? De bichinhos. Ou seja, bastante vida aqui dentro. O subproduto, parte do subproduto do metabolismo daquele é o verdadeiro adubo. Ou seja, aqueles são os minerais que as plantas precisam. São todos passos aqui, esse tanto de terra preta. Tudo cheio muito de floresta. Fresco. Fresco, sim. O método do Ernest dispensa o uso de agrotóxicos e de adubos químicos. E enquanto muitos agricultores veem insetos, fungos e bactérias como pragas, ele os vê como amigos avisando que tem algum desequilíbrio no sistema. Quando o Ernest chegou nessa terra, 11 riachos como esse tinham desaparecido por causa do desmatamento e da erosão. Conforme ele foi replantando a floresta original, a água voltou. E voltou a ser permanente ao longo do ano inteiro. É por isso que ele costuma dizer que a água se planta. E se planta em qualquer lugar. Agora a gente vai visitar uma área na região mais seca do Brasil, semiárido, que também está plantando uma agrofloresta para colher água. Quando a gente começou esse trabalho aqui, era uma área degradada, a área que antigamente era usada como pasto. Era roça, roça de mandioca, roça de milho. E o solo duro, compactado, o resultado desses processos que a gente está conhecendo, de cortar e botar fogo. Então o solo estava incluindo muito duro. E qual foi o nosso primeiro trabalho aqui? Abrir valetas nas curvas de nível para permitir a infiltração da água. Não eliminando o escoamento de água. Então foi o primeiro elemento que a gente fez aqui. E depois a gente foi plantar intensamente em espaçamento de um metro e meio, mais ou menos, linhas de palmas, principalmente. Onde a gente botou, junto com a palma, sisau, a veloz, a piteira, umburana, destaca, mandacaru. E é o que a gente está chamando de a gente montou uma matriz fotossintética, que são espécies que fazem fotossíntese o ano todo, independente da chuva. Três anos depois da implantação do sistema, a melhora das condições e a presença de verde o ano todo já tem atraído animais que não eram vistos há muito tempo na região, como o veado catingueiro. O solo está melhorando, a fauna está presente, a vegetação está aí, ela não sofre o impacto da seca. É errado dizer que na caatinga tem seca. Na caatinga tem um período de estiagem. Porque o conceito de seca vem da agricultura da Mata Atlântica, da região úmida. Quando vem a chuva, que todo mundo espera como o elemento de salvação da agricultura, para mim não passa de um bônus. É aquele momento que vai dar um ganho maior do que aquele ganho que você tem com as chuvas diárias, como eu chamo, que é o avalho. Muito bom. Doce. Um pouquinho de acídulo dentro. Ernest, ele está passando na prova? Está indo bem aqui o seu...? Para ele, o maior prazer... O veado está andando de novo aqui dentro. Com outras palavras, um animal de porte grande tem condições. Ele está trazendo, ou seja, plantando para ter água de novo. Futuramente, ele está plantando água aqui dentro. Então, passou na prova? Passou na prova, muito obrigado! Enquanto que a gente não consegue produzir, adquirir aquilo que a gente precisa para satisfazer o nosso metabolismo do dia a dia, de um modo que seja benéfico para os ecossistemas, seja enriquecedor para os ecossistemas, e com saldo positivo, como todas as outras espécies sozinhas em conjunto fazem, nos mostram. Nós não vamos ter futuro. Ou seja, é suicídio. É tragédia da humanidade. Bom, gente. O nosso programa está terminando. E a crise climática que a gente viu durante todo o processo hoje, todo esse programa que a gente passou hoje para você, a crise é um desafio global. Mas também é uma oportunidade para reinventarmos nossa maneira de viver e trabalhar. Precisamos mudar nossos hábitos de consumo, investir em energia renovável e proteger nossos ecossistemas. Também precisamos apoiar os agricultores que estão trabalhando para construir um futuro sustentável. É importante que você faça parte da solução. Porque problema com relação ao meio ambiente, ele veio e veio para ficar. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo Mais desta semana. Semana que vem a gente volta. E lembrando a você, esse Diálogo Mais vira podcast para você ouvir e baixar quando e onde, como quiser, para ficar acompanhando a gente aqui com esse tema que, para nós todos, representa vida, representa o futuro do nosso planeta. Tchau, pessoal. Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira. Tchau, tchau.